Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de novo, sou o Rafael Ferrari, idealizador do projeto Tocando Cavaquinho com Rafael Ferrari e quero agradecer a você que viu o primeiro vídeo e está aqui de novo com a gente acompanhando as novidades sobre esse projeto inédito que vai estar em breve disponível e se você continuar acompanhando a gente aqui, você vai ser o primeiro a receber esse conteúdo exclusivo no seu e-mail, beleza? Então mais uma vez obrigado de coração por estar acompanhando a gente, por estar junto com a gente nessa empreitada nesse desafio de levar conhecimento, de levar alegria, de levar música, de levar arte para a vida das pessoas Muito obrigado mesmo, você não vai se arrepender Para você que está curioso, que assistiu o primeiro vídeo, que agora está curioso para saber quais são os 5 mitos que impedem você de aprender o Cavaquinho de verdade Primeiro eu vou falar como eu descobri esses 5 mitos, como eu cheguei à conclusão de que esses tópicos são importantes e como eu vou entregar eles aqui totalmente de graça para você com o único intuito de fazer você não cometer erros que eu vi durante esses 13 anos de trabalho mais de 700 alunos passando por mim eu vi muita gente chegar frustrada e sair feliz das minhas aulas Então eu quero compartilhar isso com você para fazer com que você também seja uma dessas pessoas que se está com algum problema, consiga percebê-lo e passar por cima E se está com a percepção de que poderia ir um pouquinho mais além talvez esteja aí algum tráfico que você está passando e que com certeza vai te ajudar a pular por cima dessa dificuldade e seguir em frente de uma forma legal, de uma forma consistente Vamos nessa? Bom, como que eu cheguei à conclusão desses 5 mitos e da importância deles e por que eu quero ajudar você a não cometer esses erros? Eu vivenciei esses 5 mitos comigo, com colegas, com alunos ao longo da minha carreira como artista e como professor Então eu descobri isso da forma mais água que é passando o trabalho, que é lidando pessoalmente com essas dificuldades que é enxergando isso nas pessoas ao longo do processo da caminhada musical Tem uma frase que diz que ninguém ensina nada para a gente é a gente que aprende e foi exatamente assim a minha vivência na música até hoje eu sempre buscando conhecimento, sempre atento sempre procurando ajudar as pessoas, pedindo ajuda quando eu necessito e atento ao dia a dia, ao cotidiano a fim de chegar além, de ir além, de adquirir conhecimento, de melhorar de fazer coisas mais legais, de emocionar as pessoas Então nessa caminhada a gente viaja por vários lugares, a gente interage com muita gente, com outros artistas, com público, com jornalistas enfim, com todo tipo de gente, em todo tipo de lugar e a gente vai aprendendo com isso, vai tirando lições dali, vai observando e foi assim que eu cheguei à conclusão de quais são esses cinco mitos e pude enxergar também como eles prejudicam as pessoas como eles prejudicam alunos que estão estudando, músicos profissionais e a importância de passar isso para você é fazendo que você não cometa esses erros que você já tenha um ganho de qualidade no seu aprendizado para deixar de fazer aquilo que muita gente faz e acaba às vezes até desestimulando, largando o instrumento no canto e não tocando mais então vem junto comigo, que agora eu vou abrir o livro para você e você vai ver junto comigo quais são esses cinco mitos nós vamos quebrar, desmistificar esses cinco pontos essenciais para quem está pensando em estudar música de verdade serve para quem está começando, serve para quem já toca, serve para música profissional serve para o estudante, o aprendiz, vamos lá Bom, o primeiro mito que eu vou quebrar aqui é um que eu vejo muito pela internet que já disseram isso para mim, já tentaram me convencer a mim, quando eu era aprendiz de cavaquinho e que eu vi de cara que isso não ia funcionar e saltei fora e ao longo do tempo eu fui vendo que realmente isso não funciona isso atrai muita gente é uma mina de ouro ao princípio porque é uma receita fácil do sucesso mas eu tenho comprovado que isso não existe e não funciona de verdade com 100% de sinceridade, com mais de 100% se eu pudesse ter não funciona qual é o primeiro mito? não existe tocar um instrumento bem em quatro aulas não existe sair tocando em quatro aulas não existe tocar bem em 30 dias não existe ser um virtuoso da música em um curtíssimo período de tempo isso é, desculpe o termo um pouco mais forte mas é mentira isso para quem estuda música ensina música principalmente a gente vê a dificuldade de cada um um ritmo que cada um tem as facilidades também de cada um às vezes um aluno, um músico tem uma super facilidade um super bom ouvido para harmonia, melodia às vezes tem uma dificuldade rítmica às vezes o cara toca vários instrumentos mas ele não tem um ouvido tão bom para harmonia, por exemplo às vezes o cara é super inventivo cria ideias legais mas ele não tem a técnica para escrever um arranjo então cada um tem uma dificuldade e tem dificuldades e habilidades diferentes o que eu quero dizer com isso? cada um vai ter o seu tempo de aprendizado e eu não quero dizer que não tem uns que podem evoluir rapidamente podem se se dedicar muito vai evoluir mais rápido do que o outro que se dedica menos mas essa receita mágica do sucesso ela não existe essa promessa de que você vai sair tocando bem pra caramba em quatro aulas, em uma aula, em 30 dias isso é ouro de tomo ou seja, isso é uma falsa promessa para atrair a sua atenção para uma coisa que é muito fácil é como aquelas propagandas que a gente recebe no e-mail de trabalhar em casa duas horas por dia e ganhar 8 mil reais por mês só trabalhando duas horas por dia isso, gente, se fosse assim se fosse tão simples a pessoa que está entregando aquela propaganda para você ela faria aquilo para ela ela não compartilharia com você porque senão ela vai ter milhares e milhares e milhões de concorrentes daqui a pouco não se sustenta mais esse tipo de negócio então aquilo é furada então no caso da música é mais ou menos parecido tem muita gente que promete isso e eu digo com 100% de certeza convicção e provo isso para vocês é mentira cada um tem o seu tempo e quem promete que vai fazer tocar bem pra caramba em uma aula, em quatro aulas, em 30 dias não existe isso é mentira por quê? agora vem o porquê para justificar o que eu estou dizendo como que a gente deve organizar o estudo para poder tirar proveito dele? bom, primeiro a gente tem que ter o conteúdo à nossa disposição a gente tem que estudar e aprender aquele conteúdo certo? depois a gente tem que fazer exercícios para assimilar isso pode ser tanto o conteúdo teórico quanto o conteúdo técnico tá? da parte musical mais prática do instrumento quanto o conteúdo teórico que depois a gente vai aplicar com o instrumento em mãos depois que a gente tiver botado isso feito alguns exercícios a gente vai tentar botar em prática no nosso dia a dia musical para fixar aquela informação para a gente poder ter na memória né? ter dentro da gente aquele conteúdo que a gente estudou aquela técnica ou aquela música mais difícil ou aquele solo aquele ornamento enfim os aspectos daquilo que a gente está estudando certo? e depois que a gente fez tudo isso a gente vai praticar a exaustão a gente vai praticar muitas e muitas vezes muitas horas dias, semanas, meses para poder deixar aquilo bem bonito para deixar aquilo bem entendido para a gente poder dizer que realmente sabe aquilo por exemplo às vezes para fazer um concerto um show a gente dedica dois meses de estudo diariamente no repertório para chegar e fazer um concerto que dura uma hora uma hora e meia a gente fica meses para fazer bonito aquele concerto de uma hora e meia depois todo aquele trabalho que a gente teve de meses nos próximos concertos eles a gente vai precisar fazer de novo a gente já fez mas imagina chegar para tocar um repertório todo novo por exemplo sei lá quatro horas de estudo um dia uma tarde a gente ir lá estudar todo o repertório e no outro dia fazer um show não tem como dar certo não funciona não fica bem feito a gente não assimilou a gente não entendeu aquilo então o primeiro mito é esse não existe receita mágica do sucesso música depende de esforço depende de ter um bom conteúdo à disposição de ter um professor que passe isso com uma boa didática mas depende também do aluno pegar isso depois da parte do professor que tem que ser muito boa o aluno pegar e fazer a sua parte também que é como eu falei colocar em prática aos poucos para poder assimilar e depois de um tempo vai ser aquilo vai estar na sua memória dentro de você e você vai estar fazendo livre utilização daquele conteúdo daquela técnica enfim e aí você pode dizer que está fazendo aquilo bem antes disso é papo furado segundo mito não se aprende escalas decorando sequências de notas uma coisa que eu vejo muita gente querendo estudar são escalas por quê? porque escalas elas são a base da música tá? elas são a espinha dorsal como eu digo de tudo que há em música e muita gente acha que só estudando escalas vai aprender a improvisar vai aprender a compor muito bem principalmente improvisar mas o que acontece? a forma como é ensinada escalas é errada e isso prejudica o seu aprendizado por quê? geralmente se ensina da seguinte forma o professor vai lá pega 15 escalas tá? os 15 tons que existem as 15 tônicas que tem pra gente formar as escalas sejam elas maiores ou menores e dá isso pronto pro aluno tá aqui 15 escalas o aluno vai pra casa com aquele monte de papel com aquele monte de coisa e começa a decorar escala de dó escala de sol escala de ré escala de... por aí vai 15 escalas ele vai se forçar ao máximo pra memorizar 15 vezes 15 sequências diferentes de notas e quando ele terminar de memorizar ele vai ter dois problemas gravíssimos primeiro ele não vai ter entendido ele não vai saber como fazer música com aquele monte de nota esse é o primeiro aplicação das escalas segundo ele vai esquecer aquilo em algum momento e ele não vai ter nenhuma informação a qual ele possa ligar pra poder lembrar como era aquela escala que ele esqueceu por quê? porque ele decorou ele usou a decoreba e decoreba é isso você se esforça muito pra botar aquilo na cabeça e no outro dia esquece por quê que esquece? porque não associa aquela informação ela foi decorada não associa ela a outras informações tá? do celular do conteúdo que fazem com que ela fique conectada naquela outra informação e na sua memória é um motor com várias engrenagens a música ela não é uma coisa separada da outra que a gente pode usar separado tudo tá em conjunto então o mito das escalas é esse as escalas prontas pra decorar não fazem ninguém aprender a aplicar não fazem ninguém aprender a compor não fazem ninguém aprender não fazem ninguém aprender a improvisar e ainda tem o problema de que você vai esquecer pensa quando você vai estudar pra prova pro vestibular decora aquele monte de texto aquele monte de coisa passou a prova esqueceu por quê? porque decora decoreba não é estudar quando a gente estuda a gente não precisa nem do livro a gente sabe aquilo então eu procuro ensinar de uma forma que você vai entender o mecanismo com que as coisas acontecem como aquilo se forma e em que outras informações aquela tá ligada assim quando você esquecer de uma coisa você vai ter outras informações ao redor pra juntar e conectar de novo naquilo que você esqueceu certo? uma coisa que ninguém diz e que eu vou dizer agora pra você e depois eu vou mostrar como isso funciona que é o mais legal é ao invés de decorar 15 escalas e de ter 15 esforços individuais você vai aprender apenas uma vez uma escala e dessa uma escala você vai aprender transporte pra qualquer tom não importa quantos acidentes tem com a maior facilidade e isso não é promessa de receita mágica não é técnica é conhecimento é um conteúdo consistente que faz com que você não decore que faz com que você aprenda que aquela informação fique com você seja sua não é uma coisa superficial então pensa bem do jeito padrão você vai decorar 15 vezes e vai eventualmente acabar esquecendo boa parte delas com a medida de que você vai aprender apenas um formato um molde e como ele vai se relacionar com as 15 tônicas aí é o segredinho que mais a frente a gente vai ver mas a receita é essa é saber a forma certa de estudar o conteúdo terceiro mito não se aprende harmonia harmonia decorando sequências de notas decorando quadradinhos disso ou quadradinhos daquilo isso não é aprender harmonia isso mais uma vez é decoreba isso é decorar sequências muito básicas que vão te dar uma condição muito básica de interpretação e de movimento dentro da música ou seja se tu acha que decorar sequência quadradinho de ré maior e dá pra tocar duas mil músicas dá? mas quais? de que forma? quanto tempo dura o acorde numa música? não quer dizer que a outra música que usa os mesmos acordes vai ter a mesma duração de tempo entre cada acorde e aí o que que falta? pra eu poder entender a harmonia e saber o que acontece realmente naquela música falta um conhecimento mais aprofundado de outros aspectos da teoria musical que quando a gente estudar eles com convicção com um bom conteúdo praticar e entender quando a gente chegar no conteúdo de harmonia a gente vai com certeza ter consistência ter embasamento pra entender o que acontece na música e mesmo assim a gente vai encontrar muitas dificuldades pelo caminho porque a gente tem não só a teoria mas a gente tem a criatividade dos compositores ao longo da história pra criar harmonias caminhos melódicos e harmônicos que nos surpreendem que as vezes são totalmente desconhecidos pra gente e aí como a gente faz pra chegar nessa música pra tirar a música de ouvido pra acompanhar uma música uma roda improvisando por exemplo como que a gente faz isso? será que é só ter nascido com ouvido absoluto? se eu não tiver ouvido absoluto eu não consigo? não? a gente consegue consegue como? estudando estudando de que forma? o que que eu preciso estudar pra poder entender a harmonia quando eu chegar lá nesse conteúdo? eu preciso estudar a teoria básica desde o básico mas de uma forma organizada a teoria básica e as principais nomenclaturas que envolvem ali o fazer musical depois eu vou estudar as escalas e a lógica da construção eu vou decorar lembra do segundo mito sem decorar depois eu vou usar o conhecimento que eu adquiri nas escalas pra pegar as notas e montar os acordes os primeiros acordes trabalhar com alterações nas escalas e aprender a lidar com isso de uma forma inteligente depois então de montar os acordes eu vou experimentar o repertório pra poder ver como esses acordes acontecem ouvir o som desses acordes saber como tocar eles no instrumento variações do mesmo acorde sonoridade do acorde diferentes tipos de músicas com diferentes tipos de harmonia entendeu? então eu vou ter que experimentar o repertório e aí eu vou poder entrar no estudo de harmonia porque eu já vou ter além de algum conhecimento teórico eu vou ter experiência né? eu vou ter cancha como a gente diz eu vou ter experimentado o repertório eu vou ter experimentado acordes sonoridades dos acordes enfim aí eu começo a estudar harmonia com mais consistência com possibilidades de um resultado melhor ao médio e longo prazo e aí sem segredo nenhum eu vou ter que cair em cima das músicas de acordo com as funções dos acordes que eu for aprendendo pra poder entender funcionalmente por exemplo como isso acontece eu posso estudar harmonia funcional ou harmonia modal então dentro de cada estilo de cada forma diferente de fazer música eu vou ter regras diferentes eu vou ter a forma como isso acontece eu vou ter os compositores criando caminhos diferentes com essas possibilidades e aí eu vou ter que eu vou ter conhecimento pra analisar isso e aí depois disso eu vou poder criar a minha forma de fazer música então como vocês podem ver vai muito além de simplesmente decorar quadradinho disso ou daquilo isso serve pra gente começar a mexer no instrumento começar a tocar o repertório e tal mas não quer dizer que com isso só a gente vai aprender harmonia aprender a acompanhar música numa roda aprender a tirar música de ouvido a fazer um arranjo a compor uma música a improvisar enfim não quer dizer nada quer dizer mais uma vez decoreba e decoreba ela entra pro ouvido e sai pelo outro estudo ele leva um tempo maior do que a decoreba às vezes até leva menos porque a decoreba ela é mais esforçosa o estudo é mais objetivo mas o estudo pode levar um pouco mais de tempo mas ele fica a decoreba ela pode ser mais rápida mas ela vai embora ela vaza corre pelo ralo então fica a dica aí o quarto mito é o seguinte eu já pontuei aqui e os outros mitos anteriores a respeito de decorar as coisas o quarto mito é abaixa a decoreba por quê? porque a decoreba ela entra pelo um ouvido e sai pelo outro ela vem fácil e vai fácil e todo o conteúdo tudo relacionado à música uma técnica um repertório um solo uma palhetada uma escala uma harmonia um improviso tudo qualquer coisa relacionada à música ela tem uma explicação e ela pode ser ensinada de forma didática de forma de forma a mostrar um caminho de uma forma lógica para o aluno entender aquilo para o músico ele poder ver aquilo como uma ferramenta que ele vai pegar para ele e vai conseguir usar só para ter uma ideia por exemplo a teoria musical ela surgiu para explicar a música que já existia e não o oposto ela não surgiu para criar uma forma de fazer música não ela surgiu para explicar a música que já estava sendo feita então quando a gente vai ensinar a música a gente tem que passar para o aluno de forma didática ou conhecimento ou conteúdo a gente tem que mostrar para ele objetivar para ele uma forma de que ele conseguir entender assimilar aquilo primeiro e depois mostrar como ele vai praticar aquilo para ele poder tirar o rendimento dele para ele poder extrair daquilo ali a parte dele para ele poder soltar o amargo que fica quando o professor cria o aluno só com base na decorela isso é muito ruim para o aluno isso impede o aluno de aprender um exemplo um aluno chega para mim e diz assim ah eu não queria aprender a ler música eu queria simplesmente pegar a matablatura que é mais fácil e ficar tocando assim pedindo para o aluno assim não nós vamos aprender a ler música por quê? porque a tablatura ela é um sistema muito superficial de aprendizado e não se encontram tablaturas por aí para se aprender uma música um choro por exemplo não se encontram não se publicam livros de tablaturas ou seja se eu incentivar o meu aluno a decorar tablaturas a hora que eu não puder dar mais aula para ele ou que ele parar de fazer a aula ou sei lá por algum motivo não tiver mais contato com aquele professor ele nunca mais vai conseguir tocar porque ele não vai encontrar repertório com base na tablatura porque não é uma linguagem universal entendeu? a tablatura ela é muito individual daquele instrumento e pouca gente produz esse tipo de conteúdo para a música brasileira por exemplo já a partitura ela é universal eu com a partitura eu posso tocar com qualquer instrumento então o caminho que o aluno vai ter que percorrer para aprender a partitura é um pouquinho mais longo mas depois que ele chegou no final do caminho e sabe ler a partitura ele nunca mais vai ter problema se ele parar de fazer aula comigo ele vai continuar interpretando as partituras e aprendendo músicas novas para sempre com aquele conhecimento que eu passei para ele com a ferramenta que eu ensinei ele a usar eu entreguei a ferramenta na mão dele e ainda ensinei a usar é mais produtivo é mais proveitoso entendeu? enquanto que se ele ficar ali na tablatura ele vai ficar algemado em mim se eu não produzir mais tablaturas para ele ele não vai conseguir mais tocar ou seja, acabou o músico então é disso que eu estou falando muita gente por aí promete com base na decorela cuidado o meu intuito não é te prender na minha aula o meu intuito é dar a ferramenta na sua mão e ainda ensinar você a usar para quando eu não tiver presente você poder fazer a música que você quiser com o seu gosto com a sua expressividade entendeu? então o quarto mito é isso abaixo a decorela a decorela trava e prende o aluno e não deixa com que ele se expressa bom o quinto mito e o último dos cinco eu acho que é o mais importante em todos os sentidos tanto para o músico profissional quanto para o professor de música quanto para o aprendiz de música quanto para você que talvez não toca ainda está procurando onde aprender qual instrumento vai tocar com quem estudar com qual conteúdo começar com qual gênero musical começar a aprender música enfim não importa serve para todo mundo ter humildade por que ter humildade? porque ter humildade significa reconhecer as suas deficiências e reconhecer também as suas habilidades os pontos positivos os pontos fortes que você tem não para fazer como as vezes acontece o cara acha que toca melhor chega num lugar e esculacha o músico que ele acha que toca menos ou o professor que porque é professor as vezes esculacha um aluno que não consegue aprender determinado determinada coisa com mais facilidade mas olha o bolo o professor está ali justamente para ajudar o aluno na dificuldade dele se todo mundo tivesse facilidade não precisaria existir professor de nada não é verdade? aquele músico que chega com um instrumento novo sabe com um instrumento mais caro e quer causar né uma impressão de que ah que eu sou o cara sabe ou então é um aluno que acha que sabe mais do que o professor se o aluno está na aula é porque ele tem vontade de aprender aquilo que aquele professor tem para mostrar para ele se ele já soubesse tudo o que o professor sabe ele não estaria na aula ele estaria dando aula então por exemplo humildade é saber entender que você tem habilidades e limitações que tem falhas que você vai melhorar que tem defeitos que você vai corrigir e que tem habilidades que você vai explorar como jogar né fazer um bem bolado disso e conseguir andar para frente aí é o papel do professor orientar o aluno para o aluno conseguir enxergar também os poucos fortes tem professor que só mostra para o aluno os defeitos dele e isso desestimula o aluno de aprender de evoluir e de ir adiante e é um pouco na minha opinião de falta de humildade do professor tem professor que ele não quer que o aluno evolua por incrível que pareça porque o aluno pode se tornar um bom músico e talvez se tornar melhor do que o professor mas olha a bola o professor ele está ali justamente para isso para incentivar o aluno para tornar aquele aluno uma versão melhor dele mesmo se for o caso entendeu então humildade é importante em todo o processo musical desde o aprendizado até a carreira musical se você está olhando esse vídeo quer começar a estudar música ou já é músico quer se aprimorar e pensa em ter uma carreira musical pensa nisso que eu estou falando humildade tem que ter humildade desde o princípio e para sempre porque senão você vai achar que está fazendo uma grande coisa que está formando uma grande imagem enquanto o seu ego a sua vontade de se sobrepor a todo custo ela acaba destruindo as possibilidades que você teria se encarar com seriedade se encarar com humildade todo o processo a gente costuma dizer que o músico é um eterno aprendiz que o músico ele vai viver duas vidas e não vai conseguir aprender tudo que a música tem para proporcionar então isso por si só já é uma lição de humildade então isso essa reflexão traz para a gente uma noção de ter mais humildade mesmo de ter um comportamento mais positivo em relação a gente em relação aos outros então o quinto mito é humildade porque esse é o principal dos cinco mitos esse é o principal que pode fazer você se dar mal você pode ser muito bom músico tudo enfim mas não ter humildade e aí o que você quiser fazer não vai dar certo não importa se você é o melhor músico do mundo o mais rápido o mais bonito que tem o melhor instrumento que é mais rico não interessa se não tiver humildade todo o resto passa a ser completamente insignificante pode apostar uma frase para vocês pensarem que é uma frase que eu visualizo sempre na minha cabeça não sei se fui eu que queria isso mas é uma forma como eu digo isso para mim mesmo eu tento me manter dentro de um caminho de humildade em primeiro lugar olhando esses cinco mitos que eu falei para vocês começando pela humildade e depois indo lá para trás e vendo tudo aquilo que eu falei para sempre tentar melhorar que é o seguinte a música não existe para deixar a gente rico ou famoso ou importante né ou essas coisas de status assim de imagem a música ela existe para emocionar as pessoas então a primeira pessoa que a música tem que emocionar é a gente mesmo se a gente não consegue se emocionar com aquilo que a gente faz com a música que a gente produz e aquilo que a gente toca não toca na gente é muito difícil que aquilo vai tocar vai emocionar as outras pessoas então pensa nisso se a gente não conseguir se emocionar com o que a gente toca com o que a gente faz se a gente não sentir prazer verdadeiro naquilo dificilmente a gente vai conseguir emocionar e cativar as outras pessoas então o sentido real da música e talvez o único sentido dela o porquê que a gente estuda melhora e se esforça né pra tocar melhor pra aprender mais é pra isso é pra emocionar as pessoas né pra tocar o coração das pessoas e fazer a vida delas mais feliz consequentemente a nossa eu posso dizer que a música foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida em termos individuais eu tenho a minha família tenho minhas filhas tenho a minha mulher e isso claro é muito importante porque sem isso eu não estaria aqui agora fazendo música falando contigo nem querendo levar esse tipo de sentimento pra vocês eu estaria sei lá perdidão por aí sem essa base sem essa coisa forte que é a família da gente mas a a música individualmente falando assim ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque eu tenho liberdade de fazer aquilo que eu amo eu consigo emocionar as pessoas eu consigo estar em constante processo de emoção eu consigo me auto emocionar ouvindo tocando ouvindo os colegas assistindo o show ouvindo o disco vendo às vezes um aluno tocando bem enfim eu consigo me emocionar com a minha própria arte né com a minha profissão com a arte que eu escolhi pra viver porém a música é aquilo como eu falei ela é um constante aprendizado a gente vai passar por essa jornada aqui e não vai aprender tudo que tem pra aprender então a gente tem que estar consciente disso pra sempre estar tentando melhorar tentando evoluir mas a música ela é isso esforço proporcional ao tanto de emoção e amor que ela devolve pra gente quanto mais você se esforça mais o resultado você consegue expressar através da sua música bom é isso gente de novo se você ainda não assistiu os outros vídeos deixa o seu e-mail aqui pra você poder estar recebendo os primeiros vídeos e os próximos que vão vir aí que eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos exclusivos que eu estou preparando pra quem deixar o e-mail aqui em baixo eu quero agradecer de novo você que viu o primeiro vídeo que está aqui com a gente de novo que deixou o comentário do vídeo anterior deixa também um comentário aqui se você tem dúvidas curiosidades se alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo você quer aprofundar ou quer tirar uma dúvida enfim deixa o seu comentário aqui que assim a gente fica cada vez mais próximo a gente vai interagindo e eu vou conseguindo esclarecer pra vocês as principais dúvidas pra quem está afim de aprender o instrumento pra você que quer aprender muito o instrumento e não sabe por onde começar ou com quem começar ou o que é mais indicado pra quem já sabe pra quem não sabe pra quem já toca quem já é profissional quem não é quem já toca na noite entendeu? deixa um comentário aí curte a nossa fanpage no facebook e acompanha os próximos vídeos eu vou ter o maior prazer de continuar com vocês aqui passando essas informações pra vocês ajudando na caminhada de vocês e também sabendo quais são os anseios de vocês o que vocês almejam com o cavaquinho com o estudo de música porque com certeza a gente vai se dar muito bem aí nessa jornada estando junto conectado nessa ideia tocando cavaquinho com o Rafael Serrano então mais uma vez muito obrigado de coração e até o próximo vídeo Música Música